Bom dia meus amigos, estou começando com uma série dedicada a falar um pouco sobre a minha trajetória no judô, meu início da prática. Eu nasci em 1972 na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul e morei até os 5, 6 anos na cidade de Porto Alegre. Depois eu fui para Santa Catarina, Florianópolis e depois cheguei em São Paulo. Mas desde aquela época, 5, 6 anos, eu não sei de onde eu tirei, mas na época a gente já tinha aqueles brinquedos, o Falcon. E eu queria o Falcon de kimono, de qualquer jeito. Não tinha jeito de falar para minha mãe que fosse só o Falcon com a roupa militar, eu queria o Falcon de kimono. E eu não sei por que isso aconteceu, não sei que influência eu tinha de alguém que praticasse esporte com kimono, ou se era televisão, essa lembrança eu não tenho. Mas isso ficou registrado na minha mente. Então, quando eu tinha, por volta de 8 anos, eu vim para São Paulo com a família e alguns amigos que moravam no mesmo prédio praticavam o judô. E eu comecei a me interessar. Mas como que eu fui conhecer, primeiramente, a modalidade? A gente morava num condomínio, tinha uma quadra de esportes, jogava bola, jogava basquete, mas quando tinha alguma briga, um já pendurava no pescoço do outro, coxiguruma, jogava para baixo e soco na cara, imobilizando, no ronco e sagatando. Era assim que eu conheci o judô. E eu era grande, bobão, cheguei com aquele sotaque de Catarina em São Paulo. Eu era um alvo fácil para esses meus amigos. Daí eu fui saber o porquê que, né, todos faziam, tinham essa conduta. E, na verdade, no condomínio tinha um professor, o Eduardo Murta, que foi ex-atleta do Palmeiras, um atleta de nível nacional importante, chegando até conquistar o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. E ele dava aula no condomínio. Então a garotada toda do condomínio praticava o judô de terça e quinta-feira no local. E eu fui fazer parte dessa turma. Inicialmente eu não sabia nada do judô. Eu via cor de faixa, achava que era uma luta de autodefesa. Não sabia sobre competição, não sabia sobre nada. O meu interesse maior era me proteger para não ficar apanhando dos outros caras, né? Porque o grandão vai ficar sempre apanhando dos pequenos, não tem jeito. E foi assim que começou a minha trajetória dentro do judô. Comecei nesse condomínio com o professor Eduardo Murta. E depois, quando eu já estava num treinamento mais avançado, que eu já participava de competições federadas pela Federação Paulista de Judô, eu passei a treinar também no Clube Monte Líbano, na qual nós pertencemos à Zona 2, né? No antigo Campeonato Zonal. E era uma época muito boa para o judô nacional, porque os valores de inscrição eram quase nulos. Não tinha que pagar a inscrição de campeonato. E o número de praticantes era enorme. Eu lembro que o Campeonato Zonal era uma categoria, uma categoria para cada final de semana. Era um, por exemplo, sub-13, era um sábado inteiro só para a categoria sub-13 da capital. Daí sub-18 no dia seguinte, ou sub-15 no dia seguinte, era só o sub-15 inteiro para a capital. Então foi uma época que eu comecei a formar minha base, comecei a dar meus primeiros passos no judô. Eu continuei com esse professor por três anos, né? Foi quem realmente me ensinou os primeiros passos. E de lá, né, o Clube Monte Líbano ficava um pouco longe, porque eu morava na Zona Oeste de São Paulo, perto da USP. E era criança para se deslocar até lá, também ficava difícil. Daí eu mudei de academia e fui procurar novos horizontes. Mas isso vai ficar para o próximo capítulo. Um abraço.